E o nome da música é Chama, chama Olha ela, saiu do condomínio pra vir na favela Sentar pra mim, ela é fogo Quando escuto grave, rebolar gostoso, bem gostosinho É cada sentada louca, que me dá água na boca Se eu te pego, tu vai ver, tua perna vai tremer É cada sentada louca, que me dá água na boca Se eu te pego, tu vai ver, tu vai enlouquecer Aquece bumbum, taquece bumbum É cada sentada, bombada, quando grave faz bumbum Taquece bumbum, taquece bumbum Rebola lentamente, viraliza esse bumbum Taquece bumbum, taquece bumbum É cada sentada, malvada, quando grave faz bumbum Taquece bumbum, taquece bumbum Rebola lentamente, viraliza esse bumbum Rebola lentamente, viraliza esse bumbum É pra tocar no paredão Olha ela, saiu do condomínio pra vir na favela Sentar pra mim, ela é fogo Quando escuto grave, rebola gostoso, bem gostosinho É cada sentada louca, que me dá água na boca Se eu te pego, tu vai ver, tua perna vai tremer É cada sentada louca, que me dá água na boca Se eu te pego, tu vai ver, tu vai enlouquecer Taquece bumbum, taquece bumbum É cada sentada, malvada, quando grave faz bumbum Taquece bumbum, taquece bumbum Rebola lentamente, viraliza esse bumbum Taquece bumbum, taquece bumbum É cada sentada, malvada, quando grave faz bumbum É cada sentada, malvada, quando grave faz bumbum Taquece bumbum, taquece bumbum Rebola lentamente, viraliza esse bumbum Chama! Que que é esse, hein? Isso é leuzinho do que zero Chama! Chama! Casa esse bumbum, taquece bumbum Diferece, hein? O nome é hit, o nome é hit É pra tocar no paredeão Para um pouco pra pensar Aonde você quer chegar Quem não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo ao outro Se não vai me dar rumo ao outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo ao outro Ficar sofrendo não sou louco Oh, 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 oh Aonde você quer chegar Quem não tá dando pra mim Pra mim só ficar o medo Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo ao outro Se não vai me dar rumo ao outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo ao outro Ficar sofrendo eu sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar rumo ao outro Se não vai me dar rumo ao outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo ao outro Ficar sofrendo eu sou louco Alô, parceiro de Sinimogas Chama o Ronaldão Tamo junto, papai Esse é o Leozinho do Piseiro Se não tivesse a gente bem Eu não estaria conversando Eu sei que ultimamente nossas brigas andam desgastando Por isso agora quero andar um lugar Mas disso não vai dar em nada Eu sei que nosso amor é bem maior que essa raiva E o que custa E o que custa pedir desculpa E o que custa assumir o erro O importante é reconhecer que ninguém é perfeito Apaga essas brigas que eu vejo Me promete que eu te prometo Que vamos ficar bem E vamos ficar bem Rasguei seu orgulho com a roupa Esquece essa porra toda E vamos ficar bem E vamos ficar bem Meu Deus É batata no paredão Se não tivesse a gente bem Eu não estaria conversando Eu sei que ultimamente nossas brigas andam desgastando Por isso agora quero andar um lugar Se isso não vai dar em nada Eu sei que nosso amor é bem maior que essa raiva E o que custa pedir desculpa E o que custa assumir o erro O importante é reconhecer que ninguém é perfeito Apaga essas brigas que eu vejo Me promete que eu te prometo Que vamos ficar bem E vamos ficar bem Rasguei seu orgulho com a roupa Esquece essa porra toda E vamos ficar bem E vamos ficar bem E vamos ficar bem Apaga essas brigas que eu vejo Me promete que eu te prometo Que vamos ficar bem E vamos ficar bem Rasguei seu orgulho com a roupa Esquece essa porra toda E vamos ficar bem E vamos ficar bem E vamos ficar bem Meu bem Segura o risco E o céu do rio do piseiro E vai tocar no paredão Abandonado dentro de um apartamento Anciedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não vai me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Aqui rodando e jogar meu celular na parede Após sinal de seu recado Após sinal de seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal de seu recado Após sinal de seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Anciedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não vai me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal de seu recado Após sinal de seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal de seu recado Após sinal de seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela É o que eu escuto Quando ligo pra ela Uma bomba É o que eu escuto 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 E se ficar dançando assim desse jeito Vou achar que a música é boa, com você nunca fica perfeito E esse sorriso é o mais lindo do mundo Fica a vida maravilhosa, mesmo ela não sendo sofrido E que tal outro lugar pra sua casa, pra minha vida você escolhe Tristeza vai se matar com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Venci a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio foi ao lado, meu disco arranhado Naquela frase que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Venci a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio foi ao lado, meu disco arranhado Naquela frase que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E se ficar dançando assim desse jeito Não achar que a música é boa Ou você nunca fica perfeito E esse sorriso é o mais lindo do mundo Diz que a vida é maravilhosa Mesmo ela não sendo sozinho E que tal outro lutar pra sua casa Pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria E você completando o meu dia Esse ano e a semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio do teu lado Com meu disco aranhado Naquela frase que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Esse ano e a semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio do teu lado Com meu disco aranhado Naquela frase que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Meu coração tava travado De cara e arra growth Eu te amo, te amo, te amo, te amo, né? Tem uma frase que sabe fazenda do meu todo Um Vem que cano vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece o pai Meu coração tava travado Ficar de aloçar, jogar de fora pra ninguém entrar Era pra ser só um esquema, mas arrumei um problema Depois daquela noite que aconteceu Não sei você, mas foi que amei Ei, ei, eu viziei na sua sentada Linda se dá aula, você de trava é gostoso demais Vai, vai, rebolando, vai, vai Vem que cano vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece o pai Vai, 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 rebolando, vai, vai Vem que cano vai, vai Daquele jeitinho que eu viziei na sua sentada Linda se dá aula, você de trava é gostoso demais Vai, vai, rebolando, vai, vai Vem que cano vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece o pai Vai, vai, rebolando, vai Vem que cano vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece o pai Isso, gente, papai Chama, chama no briseiro Celiazinho do briseiro, papai Vem que cano vai, dezeteinho dehouse allowed No briseiro Sole se caite No briseiro Subir. wright No BRICE No No Tchau, tchau